Obrigado pela sua audiência que nos acompanha em todo o Brasil. Estamos no estádio José Gomes da Costa, em Murici, que fica a 44 quilômetros da capital Maceió. Thiago Neves jogou lá dentro, toque de cabeça! Manuel! Gol! O Torre Cruzeiro! Manoel, de cabeça para a festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil! E presente também em Murici, no estado de Alagoas! Manuel! Muito festejado no banco de reservas, o zagueiro do Cruzeiro, cruzamento do Thiago Neves, lá estava ele, Manoel! O Dias foi na bola, chegou a tocar nela, mas não foi o suficiente para impedir o gol do zagueiro Manoel para o Cruzeiro! 1 a 0! O time mineiro está na frente do placar! Lebrança trabalhada, o ataque do Cruzeiro afunda e o Manoel retrocede na jogada, a gente observa, porque sabe onde ela vai ser batida. E ele nem precisa saltar para cabecear, né, Jaime? Ele só posiciona o pescoço para colocar a bola na direção do gol. Cabeceia muito bem a queimar roupa, o Dias que a gente está vendo, que até está fazendo um bom jogo, já fez duas boas intervenções, dessa vez não teve o que fazer. O Cruzeiro agora vai tentar manter a poste de bola, Ariel Cabral fez bem a jogada. Rafinha. Olha que bola na frente para o Ávila! Gol do Cruzeiro! Ramon Ávila apareceu dentro da área para fazer 2 a 0 para a equipe do Cruzeiro em Murici, Alagoas! Para a festa do torcedor do Cruzeiro aqui em Murici e em todo o Brasil! Veja outra vez como o Rafinha levou a bola para o meio e olha a visão de jogo dele, a ultrapassagem feita muito bem feita pelo Ramon Ávila, achou espaço no meio da defesa e aí fuzilou ao melhor estilo Ramon Ávila, batendo forte, ele é muito forte. E não teve dúvida, encheu o pé! Camisa 9, Ramon Ávila 2 a 0 Cruzeiro. Então você no lance de desatenção do Rambo, né, o camisa 5, que acompanhou o Ariel até a linha de fundo, não conseguiu bloquear o cruzamento e aí ficou lá na linha de fundo dando condição para o ataque do Cruzeiro inteiro. O Ávila fez a movimentação perfeita, o Rafinha saiu da esquerda, foi para o meio, ninguém acompanhou, porque o Rambo, que fica ali à entrada da área, estava no lado direito da defesa tentando fazer a proteção, tentando marcar o Ariel, que foi elemento surpresa, e assim o argentino voltou a marcar.